Então é isso, daqui a pouquinho a gente vai começar os conselhos de quinta que foram separados para hoje. A enquete gastronômica já está rolando, vocês já estão aí. Compartilhe o link que o Neuagra explica como faz. Você clica na piroquinha tortinha aqui em cima, tem uma piroquinha tortinha. Na piroquinha tortinha. Olha aí a boca, olha aí, olha aí. Clica na piroquinha tortinha. É que a minha é maior só, mas... Clica na piroquinha tortinha aqui e passa aí pessoal no WhatsApp. Muito bem. E aí a gente precisa, não é porque é feriado e está todo mundo feliz, que a gente não vai estragar a felicidade de alguém. Só que ele não está feliz é tiradete. E tudo isso aqui está acontecendo porque ele morreu. É. Mas pense, mas pense que poderia ser pior, porque quantos de gente morre e não vira feriado? Ou ele não tira um dente? Quem foi que tirou os dentes e tira a dente? Não era isso que tirava os dentes, quem foi que tirou os dentes? Alguém tem essa informação aí, professor? Quem tirou os dentes e tira a dente? Mas foi ele não que ele não é. Ele já tinha morrido como ele arrancava os próprios dentes. Sabe o que vai acontecer aqui? O pessoal vai fazer uns cortes e o pessoal que é tiradentes maníacos vão cancelar a gente aqui. Porque agora não precisa mais muita coisa para o pessoal cancelar. Não. O pessoal, quem é você para falar da história? Você não estudou? Fica feito vagabundo aí, almoçando. Eu não posso almoçar no meu trabalho. E vocês aí almoçam, bebem, falando de tiradentes, um rapaz que nem está aqui para se defender. Olha, vai ser uma confusão. É melhor cortar essa parte. Inclusive você acabou de me dar uma ideia aí que é uma... Eu vou empresariar, né? É um empreendimento também, né? É uma banda que ela só toca em restaurantes na hora do almoço. Ela vai chamar Almoçamba. E... Não, eu... Mas aí você me deu uma ideia de outro empreendimento. Qual? Que eu vou abrir, vou ter uma banda que só toca em restaurantes na hora do jantar e vai ser jantango. Aí é... Só toca em restaurantes argentinos também. É, jantangos. Jantangos. Agora eu estou pensando na minha. Mas vai. Tá, tá, vai. Tiradentes gostava muito de dormir. Inclusive um pouco antes dele morrer o nome dele era Tiradengo. Porque ele adorava um denguinho. Ficava deitadinho. Porque hoje é dia dele, né? Essa aí. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, obrigado. Isso aí não é normal não, pô. Enviado por Jack. Só tem... Jack, tu não faz nada. Para de enviar, gato. Cada dia eu estou mais difícil. Olha, tem uma sala de reunião aqui no estúdio. Aqui em cima da gente. Estava a Cris lá. Reunida com toda a equipe que trabalha aqui. Vocês não sabem, mas tem uma galera aqui atrás. Tem o quê? Tem uma galera aqui atrás e lá em cima. E eles estavam gritando. Eu falei, galera, então... Tá altão aí. Por isso que eu não venho aí, Cris. Então é justamente sobre isso que a gente quer conversar. E hoje, possivelmente, é o meu último entre shows. Para a alegria de quem me odeia. Tem uma pessoa aí que não gosta. Tem uma pessoa. Tem um pessoal. Ah, um pessoal? Tem um pessoal que não gosta aí. Mas, por sorte, você tem amigos, né? A sorte é essa. Você me visto bem e me expressa bem. É. Mas... Tem uma galera que, por eles, eu nem aqui eu estava. A torcer para você melhorar de vida e ajudar a sua esposa, né? Apagar de conta. É o que a gente quer. Apagar de conta. É o que a gente quer.